tu entende de satanismo também? tu é adepto? eu sou adepto, mas tenho vários brothers tá, o que que tem a ver quando falam que aquele artista fez sucesso porque ele fez pacto com demônio, o que que é isso? da onde vem isso? cara, o pacto é um lance medieval, o pacto começou na Idade Média, na Idade Média a gente tem vários padres e monges estudando demonologia, ou seja o contato com demônios, é da igreja católica que vem isso, tá? o sistema mais famoso de contato com os demônios que é a goétia, é um sistema criado por padres eles estavam buscando porque o que acontecia? antes da igreja católica, na Grécia existiam as goétias que eram mulheres que eram contratadas pra apaziguar os espíritos que acabaram de morrer então tipo, sei lá, morreu meu pai, eu contratava uma goétia pra ir no enterro, que não era enterro mas pra ir lá no rinto fúnebre e apaziguar o espírito dele quando, e isso era muito popular naquela época da Grécia, quando entrou a Idade Média as goétias ainda funcionavam então a Idade Média começou a pesquisar esse contato com entes que não eram santos, que não era Deus e chamaram esses caras de demônios por quê? porque do grego demon quer dizer espírito e aí os caras traduziram lá pra Idade Média demônio, né? porque e aí a Igreja Católica transformou tudo daquilo que a gente conhece hoje nesse momento começaram a surgir os pactos também por causa das bruxas daquela galera que tinha um culto natural que era de era comum ela fazer acordo com as divindades da natureza pra ter uma boa colheita pra ter isso, pra ter aquilo então eles absorveram isso na forma dos pactos o pacto nada mais seria do que um acordo que você faz com o espírito pra ter certas benesses e essas benesses geralmente eram individuais ou seja, eu não falava não fazia um pacto para ser rico no sentido de dinheiro cair no meu colo eu fazia um pacto pra tocar guitarra pra caralho pra ir ao ser rico era um conhecimento que era te dado então muitas vezes as pessoas falavam que encontravam com o demônio o demônio te ensinava a tocar guitarra tem até uma ópera uma opereta que é sei lá, o som do diabo alguma coisa assim que foi o cara falando que ele fez um pacto e aí teve um sonho na noite que o diabo veio e tocou pra ele uma música que aí quando ele acordou ele tentou reproduzir só conseguiu reproduzir uma parte então o pacto vem daí agora o que acontece do iluminismo pra cá a igreja começa a tentar demonizar as ordens como eu falei que estavam reclusas e uma ordem em particular eram os iluminates os iluminates da Baviera esses iluminates ao contrário do que todo mundo pensa aí eles eram antirreligiosos ou seja eles eram uma ordem dedicada a antirreligiosidade eles batiam na igreja por isso a igreja transformou esses caras em demônios em adoradores de demônios iluminates não acreditam em demônios iluminates não existem mais os iluminates da Baviera o que existem hoje são certas ordens que tem graus chamado iluminate tipo a maçonaria por exemplo tem o cavaleiro iluminate acho que é o grau 17 não lembro o número agora enfim só que junta a teoria da conspiração que a igreja criou em torno dos iluminates com várias pessoas fazendo sucesso e outras fracassando e aí criou-se a lenda de que artista pra ser famoso tem que ter um pacto com o demônio mas nem todos é verdade hoje em dia tem alguns que são realmente e eles aparecem na internet falando tem acho que a Lana Del Rey é bruxa né tem uns que não sei agora posso estar falando besteira mas tem uns que fazem mesmo músicas a respeito disso inclusive e eles são muito de boas em falar o satanismo em si eu não conheço todas as ordens satânicas e isso é um problema porque cada ordem funciona de uma certa forma não dá pra você falar o satanismo dá pra você falar de algumas ordens satânicas em particular eu conheço o grão mestre do satanismo parascientífico que é o Jorge Flores e eu posso falar porque não é uma ordem secreta e conheço alguns outros grão mestres de ordens satanistas e nesses lugares o pacto que existe é exatamente um acordo entre você e a divindade principal que eles acreditam de que você vai cumprir algumas coisas então por exemplo o satanista do parascientífico ele é uma pessoa que ele vai ser rebelde o tempo todo ele vai ser satã satã é o opositor a palavra satã quer dizer o opositor então ele vai se opor ele não vai ser sujeito a controle de outras pessoas não vai ser sujeito a domínio de outras pessoas ele vai fazer o possível pra ser independente sempre essas coisas que um satanista vai buscar o pacto com o demônio ele começa a pegar no Brasil mesmo por causa das religiões afro e aqui eu não tô falando mal não tá gente mas a história do acordo com divindades ele pegou muito forte com a Umbanda Candomblé Kimbanda Tambor de Minas essas coisas todas que é natural você fazer pacto lá e o pacto nada mais é que um acordo então tipo guia você me ajuda espírito você me ajuda ajudo beleza então eu te dou uma garrafa de pinga isso é um acordo é um pacto mas não tem aquela coisa de vender a alma nessa terra e depois a sofrer lá no além não tem cara sabe por que pensa só pra gente assumir esse ideal a gente tem que assumir que o demônio é que nem a igreja católica fala que é que tem um inferno e o satanás comandando beleza se você é um cara vamos se colocar no papel de satan agora se você é um cara que domina um inferno inteiro de pessoas ali que deve ter Platão Sócrates Átila o Uno deve ter uns caras muito pica o que ele vai querer com a sua alma velho vale porra nenhuma mas se ele me transformar tipo num num Jimi Hendrix por exemplo porque o cara que tá lá ele pega um outro anjo caído qualquer velho mas o cara que tá no inferno com ele tipo um Platão se o Platão vendeu a alma pra ele passou o Platão aqui e agora ele tá lá sob controle não porque o Platão é antes de Cristo mas tipo antes dessa história toda é foda ser burro eu não sei aí eu sempre perco que merda não mas a grande situação que eu sempre me pergunto é o que o demônio vai querer com você filho porque quem faz pacto com o demônio mano faz um pacto sei lá mano com com Obama com se bem que a gente né dizem que é a mesma coisa não Obama mas tem um Brasil que talvez tenha sido feito mas enfim ou todos eles nem vou falar nada né Bolsonaro enfim tem um tem um se o cara fosse realmente porque qual que é o barato do demônio é você é ele voltar pra terra no dia do juízo final pra trocar soco com Jesus e quem ganhar vai ganhar sei lá o que então tipo sei lá o que muito bom então tipo imagina o satã tá lá formando um exército e Jesus tá formando outro primeiro que o exército de Jesus tipo é um puta chato pra caralho vai ficar dando a outra face vai perder do demônio vai vir uns caras tocando guitarra tipo é vai vir tipo o Jimi Hendrix fazendo tipo a trilha sonora tá ligado e atila o uno atrás e no outro lado vai ter o que Madre Teresa vai fazer o que o sinal da cruz pro cara parar então tipo mas dentro desse contexto por que que eu ia querer um cara qualquer coisa pra fazer parte do meu exército sacou porque é esse contexto que traz a ideia do pacto é o contexto cristão nenhum outro contexto tem a ideia do pacto desse jeito de vender alma é só o contexto cristão então então é de boa o cara faz um pacto e ele vive aqui nessa terra não tem pacto se tivesse se eu tinha feito eu não sei se existe vida após morte cara eu prefiro ir pelo né vamos pecar pelo excesso mas o problema é que se tiver a gente tá fodido ah depois a gente e cara também olha só minha vida velho tipo eu sou mago eu tô aqui falando já falei contra a religião já zoei Cristo já era eu vou pro inferno mas no último segundo tu pede perdão pronto também tem essa pede extrema unção mas digamos que não eu vou pro inferno de qualquer forma e eu já fiz tanta merda aqui em cima que é capaz de eu ser recebido muito com tapete vermelho lá embaixo então tipo mano se é pra pecar e ir pro inferno vamos pecar direito vai ser brother do cara lá embaixo não vou ser brother eu falo aqui acabei de falar que eu sou anti monogâmico né então tipo mano se vocês quiserem comer a galera aí come mesmo foda-se desde que tá todo mundo todo mundo sabendo todo mundo de acordo faz aí mano chama a gente é foda ser um pecador pela metade que a gente chega no inferno e o diabo fica tá cara vamos pegar pra caralho pra chegar aqui sem meu brother já que eu vou tem assento VIP no inferno é o negócio que eu falo pra ela já que a gente vai pro inferno vamos pro inferno direito vamos pro inferno pra ser recebido com honra sabe o que é fora da deriva que vem uma astral aqui eu viro adepto de Jesus aí vem tu e agora eu sou o satanista do caralho vambora tá aqui minha alma eu quero ver sucesso eu não sei o que eu faço na minha vida mano eu acho que você tem que fazer o que você quiser e é isso que é o legal da magia porque a gente sempre vai falar você tem que fazer o que você quiser sim tudo é verdade nada é permitido tudo é permitido nada é verdade só não matar o outro nem fazer o mal a ninguém é quer dizer se você quiser matar também mata mas tipo aí você tem a lei tem o estado tem tudo aquilo que você vai ter que sofrer toda a ação tem uma reação igual ao contrário é verdade né então tipo tudo me é permitido mas nem tudo me apetece e isso é um ideal cristão olha que legal e isso é um ideal de fazer 시면 v algas são caras próximas são caras mais muitas são caras sim caras esa